E esse dinossauro não vai aparecer. Você não tomou conta direito do seu brinquedo? Bem que o Diego estava falando. Mas esse aqui é só um dinossauro de decoração, não é o seu dinossauro. E o meu dinossauro, onde é que está? E agora? Eu não sei onde está o dinossauro, George. Esse daqui é só de decoração. Onde será que está o dinossauro?